Olá pessoal, eu sou Wesley Torres, sou da Lumen Academy, sejam muito bem-vindos aí em nosso canal. E no vídeo de hoje estarei mostrando algumas novas funções do modo apresentador no Microsoft Teams. E para isso é necessário que você esteja em alguma reunião. Lembrando que essa função fica disponível para qualquer participante, tá? Então vamos lá. Você clica aqui em entrar. E estando dentro da reunião, você vai ter essa opção aqui de compartilhar conteúdo. E a primeira opção aqui é o modo de apresentar somente o conteúdo. Como por exemplo, uma apresentação do PowerPoint ou então até mesmo a sua tela geral. Para que aquelas pessoas que estão na sua reunião consigam ver ali somente o conteúdo transmitido e compartilhado nessa reunião. E que inclusive nós temos um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho melhor a respeito desse modo de apresentação. Que foi o único que se manteve aí da mesma forma. Agora eu vou lhe apresentar as outras três opções que é novidade aqui no Microsoft Teams. E sem mais delongas, vamos aqui na opção de destaque. Eu vou selecionar no caso uma janela específica para apresentar para o pessoal da reunião. E aqui eu tenho a opção de incluir o som do computador. Caso essa apresentação que eu tenha que fazer tenha algum som, alguma música, alguma coisa nesse sentido, tá? Se não precisar, não precisa marcar, beleza? Logo aqui abaixo ele tem a opção de compartilhar a tela. Ou seja, tudo que você estiver mexendo na tela do seu computador, as outras pessoas vão poder ver. E tem essa opção de selecionar uma janela específica. Eu vou clicar aqui. E aqui ele me dá uma lista daqueles programas e janelas que eu tenho abertas no meu computador. No caso eu vou selecionar essa janela aqui. E como vocês podem ver, aqui no fundo, aqui atrás, está sendo mostrado a vocês o conteúdo do nosso canal no YouTube. Que inclusive fica aí até o convite para você se inscrever. E lembre também de ativar ali o sininho das notificações que nos ajuda muito. E que a cada atualização aqui do nosso canal, você fica sabendo em primeira mão. Vamos agora para o próximo modo de apresentação. Para isso, voltamos novamente na mesma opção de compartilhamento de tela. Clicamos aqui e vamos até a opção lado a lado. Eu vou selecionar uma janela novamente. Você pode compartilhar a sua tela toda, tá? Mas eu vou selecionar uma janela específica. E pronto, esse é o modo lado a lado, onde o conteúdo que eu estou apresentando vai aparecer aqui ao lado. E a minha câmera do outro. É exatamente assim como vocês estão vendo, que vai aparecer para todas as pessoas que estão na sua reunião. E vale lembrar que esse fundo você pode estar alterando, tá? Esse fundo geral do plano geral. Eu vou lhe mostrar agora, vamos lá. E para alterar aquele fundo, é necessário que você faça essa configuração antes de apresentar um conteúdo específico. Você clica aqui em opção de compartilhamento e clica nessa opção, adicionar plano de fundo. Aqui, como vocês podem ver, ele tem uma lista com alguns planos de fundo. No caso, eu selecionei esse aqui e ele já fica com esse sinalzinho aqui, sinalizando que foi aplicado. Lembrando também que não tem como adicionar, ao menos por enquanto, uma imagem específica, uma imagem que você tenha salvo aí no seu computador. Nesse momento, não é possível, tá? Essa função ainda não existe. E agora, nós vamos para a próxima opção. A próxima opção aqui é o modo repórter. Eu vou selecionar essa opção e vou selecionar aqui uma janela específica para apresentar. E esse é o modo repórter. Como vocês podem ver, ele dá um zoom na minha imagem e mostra o conteúdo que eu estou apresentando aqui ao lado. Só que esse zoom pode ser um pouquinho complicado, porque ele recorta aqui um pouquinho da sua tela. Nisso, é recomendado que você se afaste um pouquinho, ou então você afaste a sua câmera. Aqui eu cheguei no enquadramento bom e ficou de uma maneira mais bonita aí de apresentar um conteúdo específico. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua sugestão de vídeo e até a próxima.